Eu me chamo Sky Tark E seja bem-vindo a mais um vídeo meu E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala É o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago aqui pra vocês mais um vídeo da série Breakless, Breakless, Breakless E mano, bora arrebentar Tá muito calor, deixa eu abrir esse capacete, tá muito calor Vamos arrebentar o like aí, mano, esqueça de divulgar, compartilhar, fazer tudo os caramba Porque nesse episódio nós vai virar muitos, mas muitos heróis Mano, eu quero virar todos os heróis possíveis Pra nós virar heróis possíveis Então eu já vou deixar aqui tudo que eu conseguir E nós vai virar o Senhor Cacto O Senhor Cacto, mas é o Senhor Cacto Eu quero deixar alguns heróis aqui Que vai ser, pra mim, os melhores heróis Do meu ponto de vista, obviamente E tem o Zoom Caraca, mano, o Zoom Nossa, eu gosto do Zoom porque o Zoom é tipo Eu não sei, eu sempre gosto desses Eu não sei porquê, mas eu sou assim Eu meio que eu gosto dos heróis que são vilão Eu não sei você, mas eles eu gosto sim Eu acho muito maneiro, tá ligado É, eu acho muito maneiro Mas, enfim, acho que só esses dois heróis Já completam Vamos ver como que é esse Zoom, mano Como que é o Zoom? Cadê a bota do Zoom? Caraca, mano Olha esse negócio aí do Zoom Eita, o Zoom é brabo, hein Olha isso Você é louco, tio Qual que é o poder dele, será? Vamos descobrir aqui, galera Porque tem os outros controles que eu não mexo Porque, tipo, eu não arrumei Mas vamos descobrir aqui Qual que seria Os poderes desses heróis Vamos achar aqui Cadê? Ué, cadê? Aqui Tenho um Cinco, seis, quatro Ah, não tem poder, não Ah, ele não tem poder Ele é um cara sem poder Ah, tá Ele é É o Zoom O poderoso Zoom E não tem poder É isso O poderoso O único Zoom E ele não tem poder Até tá muito brincadeira com a minha cara Ah, não é possível Não, galera Isso não existe De onde que o Zoom não vai ter poder? É o Zoom, rapaz Ele não tem poder, mano Eu tô com o Zoom Tudo certo? Zoom, Zoom, Zoom Aqui Tinha bugado Nossa Senhora Nossa Que louco Como é que eu paro isso? Como é que Gente, como é que Ah, aqui aprendi Agora tá na velocidade de boa Nossa Eu parei o tempo Nossa Eu parei o tempo Eu parei muito o tempo Que louco Que louco Que louco, tio Como é que Essa criança É como é que eu volto ao normal Acho que Tirando Que o O negócio Já volta ao normal, né Voltou ao normal, gente Gente, que louco Que louco, tio Que louco, meu parça Olha o tempo Para não Aqui é o tempo normal Calma aí Aqui já Não é bem o tempo normal, né Mas Olha o tempo Que maneiro Como é que eu volto Para o tempo normal Alô Tempo Normal Isso é muito louco, tio Eu só não sei Como é que eu volto ao tempo normal Aqui Achei Consegui Deixa eu ver Beleza Tempo normal Caraca Que massa, mano Gostei E Deixa eu ver Isso aqui Então O senhor Cactos O senhor Cacto Deve fazer Ele alguma coisa Ele é o senhor Cacto Não é possível Ele faz Ele faz Alguma coisinha Que louco Meu Deus Ele é o senhor Cacto Senhor Senhor Cacto Que maneiro Eu Que louco Sou o senhor Cacto Por esse senhor Alô 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 Não tem que carregar Bugou de novo Tá Meio que entendi Meu Deus do céu Esses heróis aqui são tudo loucos São tudo loucos É um herói mais louco que o outro Meu Parcelo Será que também não é rapidinho Até ó Ah ele escala as coisas ó Tá vendo que eu tô escala sem precisar pular Que louco tio Que louco Gostei 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 disso aqui Deixa eu comer aqui minha maçã Porque não importa Não importa maçã mesmo Deixa eu comer aqui Uma coisa Aqui rapidão Só quero entender uma coisa Ah tem que dar vida De bagulho cheio Interessante Interessante Gê Tô gostando disso aqui Quero mais Quero mais herói Calma lá Se eu caco Beleza Eu quero mais herói Quero mais herói Quero mais herói O Colossus Deve ser zicoso hein Só que o Né não consegue Pegar o Colossus ainda Ou consegue Será que o Né consegue Deixa eu fazer uma coisa aqui Galera O Né tem que fazer Nosso estoque De heróis mano Guardar todos os nossos heróis Boladão Porque o Né é bom Ah não Ah não né Consegue sim Beleza Beleza Pegamos o Colossus também Mano que louco Deixa eu ver como que ele é Caraca mano Nossa eu fiquei Nossa eu fiquei grandão hein Tem medo Fiquei com mais vida Caraca eu tô gigantão meu parça Super mano de durabilidade Sou imune a fogo Mas eu não tô dando com espada É só na porrada mesmo Isso aqui é só porrada Só porrada mano Nossa eu tô Meu Deus eu não passo aqui Meu Deus do céu Calma lá gente Eu não Não passo ali sabe Sabe gente É meio difícil passar ali Porque Porque né mano Sabe como é né Meio sabe Sou meio grande assim Meio difícil Pera aí Agora sim Tô gigantão Uh moleque Deixa eu ver o que ele faz Deve ter algum poder Não é possível Deve ter algum poder Todos tem Não era pra acontecer isso Nós tá testando os heróis aqui Vou chegar nessa Nessa bezerrinha aqui ó Eita nois Não sei o que aconteceu Que louco Esse herói aqui também Caraca Ele tem super pulão Ele é tipo Hulk mano Que louco Nossa ele corre rápido também Que Que isso Que herói louco é esse Olha isso Que louco Pum Pum Vem cá Passarinho filho da mãe Deixa eu ver Quanto de vida tem isso aqui Dez Vem cá filho Vem cá filho Quero ver se eu dou uma ideia de dano Vem cá sua galinha Opa Dou uma ideia de dano Beleza Vamos ver isso aqui ó Tem quarenta Toma Toma Ah não dou Tanto dano assim Nossa Nossa Ah filho Mas não arrebenta Será que eu sou resistente também Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui O tanto de porrada que eu aguento Ah mas eu queria que esses bichos nascessem né Nossa aí filho Vem me bater aqui Pra ver se eu aguento porrada Me bate Quero ver se eu aguento porrada Nossa Nem me dá dano Nem me dá dano Eu aguento porrada sim Olha Pum Nossa Só pra usar essa espada aqui Piquendo não Nossa mano Muito louco isso aqui ó Que louco meu parça Toma 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 Caraca mano Gostei desse herói aqui também mano Nossa Ela tá com um herói bão mesmo hein Nossa Tira uma print Que não faz sentido o que eu fiz Ela tá com um herói bão mesmo hein Deixa eu jogar umas coisas aqui Que eu não vou usar mais Como essas picaretas aqui Como isso aqui Não Isso aqui talvez eu use um dia No futuro Quem sabe Nunca sabemos É Essa picareta que eu sei que eu não vou usar Tem que guardar algumas coisas aqui mano Nossa eu tenho que arrumar esse meu inventário Socorro Brasil Mas mano Que doideira é essa meu parça Muito legal esses herói aqui mano Eu gostei pra caramba E galera E se você gostou desse vídeo Eu conto com o like de vocês Aonde nós tem que encher um kit de herói Muito forte Do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado Se gostou desse vídeo Já sabe o que ele vai fazer Deixar aquele like boladão Porque no próximo episódio Vai arrebentar a banca do balão E é tudo E nós tem que ir ainda Com o nosso projeto Big Berta Beleza E é isso aí Do fundo do coração Se quiser gostar Se gostou Aquele abraço Luiz Casinho Eu vou nessa Falou e Fui Amém 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 Amém